Eu retiro o que eu disse, a nova câmera realmente passa a sensação de velocidade. Aumentou. Que beleza. O que que houve aqui, velho? Mudou a área de trapalho. Não vou fazer antes. Caralho, que ideia, que top maneiro. Olha, aqui, velho, é o padrão que vem aqui. Eu tô. Espaço, Caju. Meu Deus. Eu peço esse espaço meu que tô dando dive maluco, né? Isso que é bom. A terra tá girando, né? A terra tá girando. E o Felipe também. Isso. Cês acreditam que teve um enfermeiro que cuidou de mim na minha internação aqui com a cur... Tinha a Fórmula 1? Caraca, ele tinha quantos anos noventa? Não, ele tem... Não, ele é novo até. Tipo, deve ser uns... Uns 30 e pouco, sei lá. Normal, normal. Seis da manhã é o teu horário padrão. Ah não, porque seis horas da manhã eu acordava todo dia. Tá. Só que, tipo, eu acordava com eles entrando no quarto. Mas, nada mais isso. Acilou aí a banda. Pô, eu vacilei demais, velho. Opa. Depois... Depois eu falo isso. Tô voando o cara lá da Bethesda. Da banda, né? Não, mas... Na banda. Calma aí, pô. Calma aí. Não vamos tão longe assim. Calma. 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 Isso é muito. Calma. Era soltar uma cantada aqui e ali. Eu acho que tudo bem. Tô preocupado agora mesmo. Claro. Até ela se sentir confortável. Não. Essa é uma vez só. Não sou... Não. Também eu não sou. Não. Eu acho que eu seria bem conveniente. Mas eu também não... Eu sei os níveis de inconveniência da sociedade. Não, cara. Essa é a questão. Níveis de inconveniência. Olha lá, o cara é ruim. Não, não. Ele roubou. Ele roubou. Não, ele vai tá dando desculpinha, viu? Ele roubou. A gente passa o que eu passei. Traidor. Ah, vai contar outra. Mas, ó. É. Mas, ó. Sim. Vai ser mais rápido que o Shumaki. Vai fazer mais que o Sark. É, talvez bata mais, né? Vai ser mais rápido que o Shumaki. Bata mais rápido que o Shumaki. Não. Corrida. É. É, tá. É, eu ia falar que o Heffernak gosta demais. É. É, eu vou falar que ele gosta demais. É, eu vou falar que ele vai correr aí. A gente não vai passar. Nossa, mas ficou muito pouco. Nossa. É, não falha. Agora não abre mais. É, está falha. Ah, é do falha. Não, e o legal é que... Todo pet note, tipo... A cada dois ou três pet notes tem alguma coisa sobre isso. Porque o comportamento da Yanocquale foi melhorado. Você vai ver, não mudou nada. Incrível. Ficava palhaçante, velho. Eu ficava muito bravo, velho. Eu tava lá treinando no Grand Prix. Mano, eu tava fazendo a volta no quadro e eu tava lá. Sai e me rodou, velho. Sai e me rodou. Tá saindo? Ih, eu lembro que não aconteceu isso. O Giro tá debochando aí dos grandes conhecedores do jogo. Não, mas é o que a gente tá falando. Se eles pararam aqui no remontor, eu tenho que ir em remontor. Tem o que que faz? Não tem. É isso e pronto. É que na verdade não fui eu que errei. Não vou lá. Foi o muro que veio pra cima. Calma. É, eu já mostro. Obrigado por ter falado com a gente. Parabéns pelo remontor. Na hora que eu ia fazer o desastres na cabeça Só paraways lá. Mas que se tornem nosAM kids, você se torna ao avante.. Você vai correr Eu já vivi. Não tenho uma asma. Não tenho faze que corra agora. vou parar mais desse comentário. Acho que, éτόl. Sem错. Quem vai ter falado no pai? O que você traz que identify os ombros? O que é isso? Fácil, não sei se ele foi o seu meio! SEM DEBEAT. Fácil, tchau! Fácil, tchau! Fácil, tchau! Fácil, tchau! É, tipo, pra ficar no chat aqui e tal. Por que o chat se acha que não passa com o meu main? Eu não, deveria estar, inclusive. Cara, pior que ele apareceu na live do Thiago, né, que tava falando. Cara, toda live que ele aparece ele fala ultimate aqui. É, oi, ultimate aqui. Pra não ter erro. Tá aqui é o ultimo. Exato. Mas os espectadores não tão vendo ninguém aqui não. Não ia contar não. Ia ser muito bom, cara. Ia ser muito mais. Mas o Lani acabou de me informar aqui que eu tenho um problema no cano e vou ter que segurar o Alonso. Que pena. Ah lá. Problema no cano. Eu dei um pouquinho de tempo. Aqui, ó. Aqui, ó. Let me ver que turno, porém. Ah, você vem pro Dark, mas eu defendi bem a posição. Ai, nossa. Tá segurando ele muito, velho. Caralho. Eu vou te falar um script pra helicopter que é online agora. Um lobby online, não sabe. Os caras indo ao lado aí, né. Sim. Eu quis fazer uma corrida e postar no canal. É onController, né. É, onController. É, onController. É, da Steel, eu... Coloca aí, Felipe, algum vídeo seu e utiliza a gente. É, da Steel. Tem que ser apresentado. Tem que subir em cima do control, né. É, onController. Exatamente. Então, né, cara. Inventa, ele sabe lá o inglês. Tem que estar criticando aí, ó. Giro. Mas esse cara aí aí. Mas não tô criticando. Tô só constatando que é o control, assim. Tem que subir em cima do control. Não é uma crítica. Acho que já tá bom, né. Acho que já tá ótimo. Acho que já tá ótimo. Olha, eu achei que tá. Deixa eu cruzar a gente chegar aqui. Uh, você falou muito tarde. Tentei parar o campo. Você tinha seis segundos de vantagem. Acho que não ia dar, não. Ah, se eu rodasse ali, talvez. Pisei com tudo no freio, né. É, eu pisei ali. O carro já roda bem. Mas não é assim que se roda? Nossa, que tá quente esse volante então. Cara, eu terminei a corrida de Zandvoort com o meu volante cheirando queimado. Então, eu comecei a me preocupar com o que tá acontecendo aqui, tá ligado? Eu tenho certeza que a minha cidade da corrida tá vindo um cheiro de queimado, tipo. Mas é só do normal. Acho que como o Lucasinha tem parceria com a Logitech, com sete volantes, tá? Acho que não é só problema. Ixi, adoraria. Eu tenho um de backup que tá sem as duas para exigir. E os outros quatro ali escondidos. Na caixa ainda. Tem. 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 Eu vim pegar os quatro, comprar os quatro controles. Do Elite, tá ligado, do Xbox? Sim, on-controller. Cara, eu vou postar um vídeo no... Vou fazer uma volta no F1 23 e eu vou colocar on-controller Elite. Aí o tigre vai falar, a Elite. Mas tá precisando usar o Elite pra jogar bem aí? Pega o P2 no campeonato. Vamos. Esse meu tava jogando o F1 no Elite.